Hoje venho a falar de alguns policiais que eu quero ler em 2019. Ora, a maior parte deles, se não todos, fazem parte de séries que eu estou a ler. Porque eu sou aquela pessoa, talvez estranha, não sei, digam-me vocês, que não gosta de ler as séries todas seguidas. Porque a maior parte destes autores têm uma maneira muito específica de ler e se nós começarmos a ler estes livros todos de seguida, às vezes começa-se a perceber a maneira como eles constroem as histórias. Quer dizer, eu consigo perceber a mesma, mas tenho boa memória. Infelizmente, às vezes. E isso faz com que, se eu os ler todos de seguida, parece que não há o elemento de novidade. Se eu deixar um espaço entre a leitura dos livros, há ali qualquer coisa de novidade, há o tempo de eu sentir falta daquelas personagens. Portanto, é a maneira que eu gosto de ler. Portanto, a primeira série que eu tenho que depois vos mostrar é a série do Detective Harry Hall. E o próximo livro que eu tenho para ler dessa série é o The Devil's Star. E o livro é do Joe Nesbaw. Portanto, é mais um daqueles livros nórdicos. Eu tenho gostado de todos os livros do Joe Nesbaw. E este, penso que não me vai desiludir. Ah, que interessante. Este até tem um mapa. Fantástico. Sobre o mapa de Oslo. O centro da cidade de Oslo. O terceiro livro da série Jonalina, acho que é ele, sim, que é o The Fire Witness, da dupla Lars Kepler. Eu, em 2017, li o Hipnotista. Em 2018, li o segundo livro que agora me está a falhar o nome, que se chama The Nightmare. Em português, penso que ele ficou o Executor. Gosto mais do nome em inglês. E pronto. Eu estou a gostar bastante dos livros desta dupla, da Lars Kepler. Gosto do Jonalina. Apesar de, no último livro, quiseram-lhe fazer parecer um bocadinho quase sobrenatural a maneira como ele consegue saber certas coisas que o fazem, assim, destacar-se dos outros estetivos. E essa parte achei que era um bocadinho... não era necessária. Não sei se vai ser mais explorado nos próximos livros, mas estou interessada em descobrir, até porque eu tenho o terceiro e quarto livro, portanto, pelo menos, esses vou ler. E este é o próximo. Veremos. O que é que vai suceder. Normalmente, eu acho piada, porque nesses livros o título está muito ligado ao crime e ao... Como é que eu ia dizer? Ou à pessoa que cometeu o crime. Vamos ver... Vamos descobrir porquê que é The Fire Witness. Da Silkworm, do Robert Galbraith. Este é o segundo livro desta série da J.K. Rowling. O primeiro é o do Coco's Calling. Eu gostei do do Coco's Calling, apesar de não ser um livro excepcional. Eu acho que o J.K. Rowling está muito presa àquilo que eram os detetives privados e que eram escritos no início do século XX ou meados do século XX. Faz-me lembrar algumas séries que eu cheguei a ver, que eram de livros ou inspiradas em livros. Tem alguns clichês. Eu, pelo menos, foi isso que eu senti no primeiro livro. Mas, pronto, estou curiosa. Este ano, em 2018, saiu o quarto livro. Eu tenho o terceiro porque eu achava que isso é uma trilogia que ela não ia continuar a escrever. Já percebi que vai continuar. Pelo menos pelo drama que existe à volta das duas personagens principais. É cena para continuar por mais os quantos livros. e isso faz-me ter dúvidas se quero continuar a ler os livros. Mas, como tenho mais dois na estante, pelo menos estes dois vou ler e vou ver o que é que vou achar. Espero que este seja melhor do que o anterior. The Gallows Bird da Camilla Lackberg é desta que eu vou regressar Há o Patrick Hedstrom que é o investigador e há a Erika qualquer coisa que é a sua esposa. Eu gosto muito desta série. Gosto muito do ambiente que a Camilla Lackberg queria nesta série porque passa-se numa zona relativamente pequena que aparentemente é muito acolhedora as pessoas são todas muito boazinhas mas depois de vez em quando acontecem os crimes e quando acontecem estes crimes são crimes absolutamente brutais e vai-se descobrindo os podres os segredos a maneira como as pessoas são e se inserem naquela comunidade e eu gosto muito dessa maneira de escrever. Existe também a história do Patrick e da sua esposa, a Erika que também é muito interessante a história da Irmã da Erika é uma história que eu estou particularmente interessada em saber como é que se vai desenvolver ainda por cima porque no último livro ficou em Cliffhanger e eu já li o outro livro já em 2017 eu não sei porque ainda não peguei neste livro na altura fiquei muito curiosa e depois passou-me portanto eu acho que não tenho mais livro acho que não tenho mais livro da Camila portanto também deve ser por isso que eu tenho estado a arrastar a leitura deste livro porque depois não há mais quer dizer, há mais publicados não é mais aqui nestantes The Killing do David Hewson isto é uma novelização da série ou seja, da segunda temporada eu já li a novelização da primeira temporada e esta é da segunda e depois existe o terceiro livro que é da terceira óbvio mas é inspirado na série portanto na versão original não na versão americana eu gostei imenso porque eu vi a série americana não a série original depois entretanto vi alguns episódios mais tarde vi uns episódios da original e não sei já tinha criado uma ligação com as personagens da série americana e depois parecia que não conhecia mas a série americana os detalhes foram modificados e no mesmo final não é igual à série original portanto eu fui surpreendida quando li o livro porque a resolução não é igual àquela que eu estava à espera o que é ótimo muito bom mesmo por isso mesmo estou com imensa vontade de ler este com a vantagem de que eu sobre este não sei nada sei que tem a mesma detetive que é Sarah Lund Lund e passa-se dois anos depois do do primeiro caso e portanto eu acho que vai ser muito interessante regressar a esta personagem que é uma personagem que não é fácil mas quando quando se agarra o osso não larga até ter o assunto resolvido ou seja ela quando está a investigar alguma coisa a vida dela não existe é inexistente até ela resolver o caso e isso viu-se muito bem no primeiro livro eu acho que como personagem feminina como investigadora é diferente de outros livros que eu já tenho lido em particular dos livros que são escritos por americanos em que há uma maior banalização da personagem feminina e do que qual é as consequências daquele trabalho na sua vida há uns que conseguem representar isso bem mas eu não sei porque acho que este é mais interessante talvez por ela parecer tão tão quebrada mas ao mesmo tempo que estar a querer reconstruir a sua vida não sei a personagem dela parece-me genuína não é aquela coisa que às vezes se vê até mesmo nas séries americanas em que elas são detetivas mas estão ali todas produzidas como se acabassem de sair de ali e pronto e isso às vezes enerva-me um bocadinho portanto eu gosto de detetives que fogem à norma Tess Garrison The Mephisto Club esta série é a série ai eu esqueço-me sempre do nome e não tenho a que escrever portanto é uma polícia e depois temos temos uma detetive e temos uma médica logista que é a Iles e eu não me estou a recordar agora do nome da polícia mas existe uma série de televisão que foi inspirada nestes livros eu não gosto da série não gosto muito das atrizes que têm as personagens principais e eu acho que a série banaliza um bocadinho os temas abordados nestes livros no entanto eu gosto muito da escrita da Tess são livros muito rápidos de ler são bem construídos e que nos deixam virar as páginas até acabar o livro este também não sei se é o último que eu tenho desta série para ler mas penso que seja e eu estou curiosa para continuar e depois eventualmente continuar para aqueles que existirem que não sei quantos quantos mais é que são mas estas personagens já passaram as passas do Algarve nos livros anteriores vamos ver o que é que lhes reserva este livro talvez o livro mais antigo é o The Complete Father Brown The Enthralling Adventures A Fiction's Best Loved Amateur Sleuth escrito pelo Chesterton o Father Brown basicamente é o padre o padre castanho e o senhor tem uma inteligência muito interessante e resolve crimes e houve recentemente uma adaptação pelo menos chegou cá a Portugal a adaptação a série que eu gostei imenso e eu já estes livros já andavam a aparecer já há algum tempo pelas internets e eu depois decidi comprar o livro porque já agora gostava para além de gostar de explorar a escrita do Chesterton que nunca li nada dele gostava de perceber de conhecer mais sobre este este padre que era muito inteligente e que descobria coisas faz lembrar um bocadinho a Miss Marple mas pronto é um padre eu acho que vai ser interessante espero que seja tão divertido como a série estava a ser mas lá está a série era uma adaptação portanto veremos como é que corre são estes algumas das séries de policiais que eu quero continuar a ler só que o caso do Padre Brown é que será novidade o resto vai ser tudo continuar a ler séries que já comecei e pronto são estes alguns dos policiais que eu quero ler já leram alguns destes policiais conhecem estas séries não conhecem digam-me nos comentários e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto